Oiê, miga sua louco! O vídeo de hoje é testando muita coisa incrível da marca Mahave. Recebi essa caixinha deles, olha, recheada, sério, mas recheada mesmo de produtos, tá? Ignorem, né, que a pessoa abriu do lado errado, mas enfim, era ansiedade. E principalmente eu vou mostrar pra vocês os iluminadores da marca que, assim, sério, são sensacionais, porque a gente gosta de brilhar, né, miga? Então já sabe que antes de mais nada eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho e deixarem uma chuva, 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 chuva de anhas pra ajudar a miga aqui, tá? E também pra vocês me acompanharem lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu mostro a maioria das novidades pra vocês. Então agora chega de blá, blá, blá e bora lá conferir? Então eu vou começar mostrando pra vocês alguns iluminadores da marca, esses daqui são em pó. Tô com a cor 1 Beige Pérola e a cor 4 Rosé. E chocada no brilho desses iluminadores, né? A marca também tem mais dois iluminadores em pó, o Gold e também o Bronze. Iluminadores líquidos, aqui eu tenho cinco tonalidades, tá? Mas a linha é composta por seis. Eles são muito, muito incríveis, sério, ficam super sequinhos, dão um brilho maravilhoso, incríveis e são resistentes à água também. Eu fiz um swatch pra vocês poderem ver um pouquinho do brilho desses iluminadores. Eles são realmente incríveis, tá? Inclusive já tem vídeo no canal contando um pouco mais sobre eles, vou deixar aqui embaixo. E de iluminador também, esse super lançamento da marca, que é o Magia do Unicórnio, gente. São três cores diferentes, que eles somente aparecem quando em contato com a pele. Tem o Blue, o Red e o Violet. Aqui eu fiz o swatch do Blue pra vocês verem, tá vendo que ele tem um brilho meio azulado? É incrível demais! E já tem vídeo também pra vocês conferirem, mostrando essa linha toda de pertinho, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra partir fazer a make, né amiga? Então já comecei aqui com as minhas sobrancelhas prontas. Usei esse produto aqui da Mahave, que é o delineador de sobrancelhas. Ele vem duas tonalidades, tá? Eu dou uma misturadinha e fica super certo no meu tom. E agora, com esse trio de sombras, que é na cor 2, marrom, ivory e cream, eu vou pegar esse marrom aqui de cima, olha, que ele é mais quentinho, e vou aplicar de leve, tá? Em todo o meu côncavo e também no cantinho externo. Ó, prontinho gente, bem de levinho, tá vendo? E agora, eu vou voltar com esse do D-Blush, que é na cor 4, caputino e cookie. E vou pegar esse, que ele é meio que um laranjinha, tá? E vou aplicar por cima, forçando um pouco mais. Agora, eu vou vir com o corretivo da Mahave, na tonalidade mais clarinha que tem, que é a número 1. Vou aplicar no dorso da minha mão e usar esse pincel pra fazer o semi-cut, pra preparar a pálpebra, pra receber a nossa sombra. Agora é pro iluminador, esse daqui é na cor 1, Beige Pérola, e eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra, tá? Onde a gente passou esse corretivo. Então, o delineador que eu usei, gente, foi esse negro da Mahave, tá? Ele tem a pontinha bem durinha e ele realmente é super pigmentado, chocada com ele. E agora, como base, eu vou usar os corretivos da Mahave na cor 1 e 2. Vou dar uma misturadinha e depois espalhar com o pincel Duo Fiber. Vou vir aqui com um pó compacto bem clarinho. passando em todo o meu rosto. E com o bronzã da Mahave, eu vou vir fazendo o contorno, tá? Vou deixar a numeração aqui embaixo no bloco de informações pra vocês. Com o mesmo duo que a gente usou de blush, eu vou pegar essa tonalidade aqui, mais rosinha, tá? Mais rosadinha. E vou passar nas minhas bochechas. Agora, de iluminador, eu vou misturar essas duas tonalidades, que é a cor 1 Beige Pérola e a cor 4 Rosé e aplicar. Pra finalizar, o batom é da linha Matte Comfort, que é na cor Malvalis. E esse daqui é o âmbar coral, que é o gloss que seca nos lábios, gente, do My Precious. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho das... Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho das coisas iluminadoras e multibrilho da Mahave, né? E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau!